Fala galera, aqui quem fala é o Nerd Magrelo, tô de volta aqui com Overwatch no canal, e hoje é pra falar sobre um possível novo mapa na Índia que tá rolando aí, que seria o mapa da simétria, que iria ser disponibilizado logo logo pra gente aí. E antes de mais nada, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, e também clica no sininho pra receber uma possível notificação dos próximos vídeos. Vamos lá! Como eu disse pessoal, estão surgindo boatos aí na rede de um possível novo mapa na Índia, que seria o mapa da simétria. Esse mapa seria o mapa chamado Utopia, na verdade Utopia é uma cidade na Índia que foi construída pela Vishkar, a Vishkar que é muito rica né, ela construiu essa cidade após a crise ômnica, foi a guerra do Overwatch aí né, todo mundo já sabe. Essa cidade é uma das muitas autossustentáveis para abrigar a população que foi deslocada do país pra essa cidade. Então o mapa se chamaria Utopia, o mapa da simétria, que é lá da Índia. E quem sabe né, eles podem lançar um novo mapa aí, uma nova curta da simétria, uma nova comic né, revelando um pouco mais sobre a história da simétria aí. A história da simétria não foi muito bem revelada ainda né, estamos esperando né, assim como outros personagens também. E segundo boatos também, esse mapa seria um mapa de dois pontos, captura de dois pontos. Eu estabeleci uma lógica aqui rapidamente e eu vou explicar pra vocês, porque esse novo mapa seria de captura de dois pontos. É o seguinte pessoal, tivemos o lançamento do mapa Horizon, que é dois pontos, captura de dois pontos. Horizon, que é o mapa do Winston né, a base lunar Horizon né. Depois tivemos o mapa Junkertal, que é o mapa do Junkrat, lá da Austrália. O mapa do Junkertal é um mapa de carga, pra levar a carga do começo ao fim. E também está para sair do PTR o mapa Blizzard World, que é um mapa híbrido. Você tem que pegar um ponto e depois levar a carga até um outro ponto. Então seguindo essa lógica, há sempre uma certa variação por parte da Blizzard dos mapas que são lançados. Perceberam com essa minha breve explicação. Se levarmos essa lógica em consideração, agora devemos ter um novo mapa com dois pontos, estilo Horizon né. Basicamente essa foi a lógica que eu encontrei, pra determinar qual será o tipo do novo mapa. Mas reforçando novamente pessoal, é só boato por enquanto tá. Embora muitos boatos que rolem aí na internet, são verdadeiros né. Mas só nos resta esperar, fazer o que né. E é isso pessoal, um vídeo bem rapidinho aí pra vocês. Deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com mais 5 amigos, assim você ajuda pra caramba o canal, a ter sempre um conteúdo bacana. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Valeu, falou!